E aí rapaziada, seja bem-vindo ao movimento Quem Luta Vence e ao primeiro sarau anos 90 com vocês, DJ TGB, meu brother. 1993, fudidamente voltando a racionar, pisando e abusando da nossa liberdade de expressão. Poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Salve, salve galera, MC Negão na Hora, Jornal Media Max, fala povo, é nóis que tá? Hoje eu estou aqui na Vila Sobrinho, recebi a ligação do mano aí e vim aqui conhecer o movimento Quem Luta Vence, um movimento muito legal, projeto de cultura de rua, hip hop, grafite e viemos aqui saber o movimento Quem Luta Vence, o que é, pra que serve. Jornal Media Max, na Vila Sobrinho, é nóis! Beleza, galerinha, já tô aqui, tô aqui com um dos responsáveis aqui, que tá à frente, o Edson, Dudu, o famoso Dudu conhecido em Campo Grande pelos movimentos, né cara? É um cara que luta pela sua cultura, cultura hip hop, luta pelo povo negro também, é um cara muito respeitado aqui no MS, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do lado tá o Will. Vamos começar, ó Edson, é o seguinte, o movimento Quem Luta Vence, explica um pouco pra galera do Media Max o que é o movimento e qual a finalidade. O movimento Quem Luta Vence é um movimento que vem pra facilitar a vida do artista de rua, até porque o artista, ele não tem obrigação de saber muito em relação às dificuldades que tem, como fazer um cadastro numa fundação de cultura, então o movimento Quem Luta Vence é pra reunir alguns artistas, pra um ideal em comum, que é o ideal de ter um local pra tocar, a gente desenvolve também alguns eventos já tradicionais na cidade. E essa parte do cadastro é legal, porque tem muito artista, tipo, o cara tem sua banda, tem seu grupo ali, e ele não sabe, né, que tem um espaço na prefeitura com as verbas públicas, né, licitações, né, essas coisas, ele não sabe, vocês vão ajudar esses artistas de periferia a ingressar nessas licitações, é isso? Nessa parte da prefeitura, do show de governo, é isso? Cara, através do nosso rolê, do movimento Quem Luta Vence, nós quebramos um pouquinho essa burocracia, desenvolvendo, por exemplo, alguns eventos onde vários artistas já participaram, já passaram, como o Expressão de Rua, que foi um evento que você já foi convidado, já esteve presente com a gente, tudo tal, Rap Ecológico, que é um evento que a gente fala sobre ecologia e hip hop, também agregamos e fazemos parte também, agora, da criação do colegiado estadual de hip hop também, desenvolvemos um sarau uma vez por mês aqui nesse espaço também, Aqui é a sede, né, aqui é a sede, né? Aqui é a sede do movimento Quem Luta Vence, aqui é a sede e é a minha casa, ou seja, eu abri a minha casa, o endereço aqui da sede do movimento Quem Luta Vence é aqui na Vila Sobrinho, Rua Carmelo Interlano, 271, mano, só chegar pra gente descolar umas ideias, por exemplo, agora, nós estamos colando com o palhaço Sorriso Amazonas, aonde o Sorriso ele veio do Amazonas, ele trouxe com ele uma bagagem muito grande e um equipamento também, que foi uma lona de circo, umas coisas, e a gente tá pensando aqui no espaço que a gente tem aqui no fundo, vamos montar uma lona de circo pra que a galera comece a vir treinar Blake aqui, a vir treinar circo aqui, tudo gerido pro nosso novo parceiro, que é agora o palhaço Sorriso, mano, que tá colando aqui no movimento Quem Luta Vence. Então, o movimento Quem Luta Vence é isso aí, mano, Quem Luta Vence, é diariamente uma luta pra gente tentar vencer e descobrir o que a gente quer, e quando a gente descobre o que a gente quer, a gente chega até lá e descobre que tem mais, que a gente quer mais ainda, é isso. Ô, Dudu, é legal que a sua história, né, ela é envolvida em periferia, em causas sociais, assim, você nunca largou essa bandeira, né, cara, vocês têm a banda, o Engenheiro Edson, né, também tem o Will ali, que é grafiteiro, né, tem um trabalho, vamos falar já com ele, daqui a pouquinho eu vou falar com ele aqui, daqui a pouquinho eu vou falar com ele daqui a pouquinho. E vocês sempre trouxeram essa bandeira, né, cara, por que o povo de periferia, se o povo, ele se preocupa mais em ajudar o próximo, cara, se todos os poderes públicos, todas as pessoas, né, de outras classes sociais tivessem essa, como que dizer assim, essa, sei lá, esse fit aí que você falou, como que é, cara, pra você trazer essa bandeira aí? Ah, mano, você tá ligado, é só a gente que esperou o restaurante fechar, esperou o sushi fechar pra manguear um rango, tá ligado? Pra pegar o rango depois das duas da tarde, cuidou um carro na rua, sabe o que é pegar busão, tá ligado? É que vai enxergar isso. Agora, galera que nunca passou por isso, pode dar graças a Deus de ter tido uma oportunidade de não ter passado por isso. Então não vai conseguir sentir na pele, não vai conseguir saber o que a gente sabe, tá ligado? Pra ser o nego drama, tem que viver o nego drama, né? Tem que viver, tem que ser o nego drama. E a nossa vida é um drama diariamente. Então, e a fita é o seguinte, meu, Truta, pra sentir o que a gente sentiu, tem que caminhar do nosso lado, tem que caminhar junto, tá ligado? É isso aí. E a gente tá ligado muito que quer ter que vender o almoço pra jantar, tá ligado? Então tem tudo a ver com a gente, esse movimento, e tem tudo a ver com o trabalhador. Da hora, vamos falar de coisa boa então, dinheiro antes. O Will, esses devem estar ali atrás, tem algum seu aí ou não? Chega pra cá, chega pra cá. Chega pra cá. Você faz parte também, tá fazendo parte aí do movimento, né? Qual o seu nome de trabalho? É talibana? É, eu sou o SRG, ou Will, que é meu nome aí. E eu sou grafiteiro, tatuador também, tá ligado? Envolvido aí com as artes. É que eu não pintei ainda, mano, só que tem os meus aí pela cidade espalhada. Ah, é? Fazer parte desse movimento, cara. Mas já tá ali o muro que ele vai fazer aqui. Tá ali o muro preparado. Fazer parte desse movimento, é que eu sei que muitas vezes um junta uma gasolina aqui, outro faz uma correria ali, tá à frente do movimento pra ajudar o próximo, cara. Como que é pra você fazer parte aí? Ah, isso daí é o que nós precisamos estar fazendo por nós mesmo, né, mano? Porque a gente já não tem muitas opções. Então, se dentro do pouco que nós pode fazer, nós pode fazer já coletivamente, nós vai mais longe, né, mano? É, é isso aí, gurisão. Vamos dar um rolé pra conhecer a sede no fundo. Lembra do saber ter um fundo grande aí, bora lá? A futura instalação do circo, mano. Lembrando também, mano, que aqui nós somos uma ponte e um braço do colegiado estadual de hip-hop que nos representa. Da hora, foi. Nós estamos aqui também fechadão com a nação hip-hop. Estamos fechadão com o colegiado estadual de hip-hop. Estamos fechadão com os nossos. Estamos fechadão com a cultura de rua, com os artistas de rua. E nós queremos meter o pé, tá ligado, meu truta? Nós não queremos que tenha mais eventos na cidade sem passar pelo colegiado de hip-hop. Nós não fazemos ser representado agora como sociedade civil. Organizada em peso. Está na lei. Sociedade organizada. Agora nós temos um colegiado de hip-hop que representa o movimento que luta a vez. É porque todos os outros estilos tem, né? Os sertanejos são unidos, o pagode é unido, né? Sim, nós não estamos fazendo nada a mais. Nós só estamos querendo o que está na lei e o que é de direito de todos. E tendo mais cultura, tendo sertanejo, tendo pagode, tendo teatro, tendo rock and roll, tendo metal. É diversidade, né? Mano, tem diversidade. E a sociedade só tem a ganhar. É positivo. É legal. É nóis. Bora lá nesse rolê. Vamos conhecer essa sede aqui que está linda, maravilhosa. O nome de Amarco é nóis. Gente, nesse rolê aí, você viu que o espaço está mostrando agora o fundo aqui do espaço bem grande, cara. Ô, 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 Edson, Dudu, o que vai rolar aqui assim? Explica para a galera que nesse fundo aqui é grande, hein, cara? O primeiro movimento que a gente está pensando em fazer aqui agora, para circular aqui, vai ser uma festa junina que vai rolar aqui. Festa junina de hip-hop. Olha que legal. Uma junção cultural. Nós vamos ter aqui do forró afro-regg, tá ligado? Que legal, cara. É uma junção cultural mesmo. E depois o seguinte, os próximos passos é fazer o que a gente está pensando. Nós recebemos essa semana aqui para conversar, para trocar uma ideia, o Palhaço Sorriso Amazonas. Você falou, você falou. E aí... Montar uma tenda de circo aqui? Nós pretendemos montar uma tenda de circo e um espaço, né, para a galera ensaiar break aqui. Nós já temos a tenda, né, já temos circo, só precisamos montar aí. Na verdade, vão precisar de mão de obra, viu, mano? Se vocês quiserem colar, para ajudar a montar a tenda, é nós. Aí, ó, vamos fortalecer. Vamos fortalecer. Uma força do movimento está começando agora. Ô, Edson, fala também sobre essa... Vocês tiveram uma câmara recentemente, né? O que foi lá? O que aconteceu lá? Ah, então, tivemos hoje pela manhã, tudo tal, e fomos homenageados, né? Fomos reconhecidos pelo Legislativo Municipal, através de uma moção de congratulações. Pelo nosso trabalho, pelos projetos, pelos festivais e toda a nossa intervenção cultural. O espaço que ele já é homologado, já é certinho, já é? O espaço, já. E agora o colegiado de hip-hop também. Agora o colegiado. O colegiado estadual de cultura hip-hop também está homologado e reconhecido juridicamente. Saber que ele está tudo certinho, trabalhando tudo isso aí. A primeira coisa é trabalhar tudo certinho, né, cara? Documentação, mexer tudo certinho. O principal organizado. E outra coisa, cara, antes de nós falarmos disso, eu estou vendo que esse muro tem uma forte carga cultural negra. Tem ali Mussum, Elza Soares, João Vereira. O que? Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. Esse muro, o que ele representa aqui para vocês? Esse muro aqui, cara, nós fomos agraciados no último ano aqui. Quem pintou? Quem pintou isso aí? O espaço, nós fomos agraciados. Foi o Sanderlei. Nós fomos agraciados pelo edital Aldir Branc, Manutenção de Espaços. E uma das nossas contrapartidas era oferecer esse muro e convidamos um artista chamado Sanderlei, que já é conhecido aí pelos muros de Campo Grande. E ele desenvolveu esse muro para a gente ali homenageando, decidimos homenagear quatro figuras negras, maravilhoso, na verdade, seis figuras negras lá na frente. Nós homenageamos o Bob Marlin, o Seu Jorge, ali Dona Juvelina na Pérola Negra, Mussum, Elza Soares e Dona Ivone Lara. Então isso aí para a gente que é negro, a gente sabe muito bem qual que é a satisfação que nos move, né? E são os nossos representantes. Referências? Referências, né? É, nossas referências. Dona Ivone Lara, só para ter como dados, Dona Ivone Lara foi uma das primeiras mulheres no Brasil a tocar cavaquinho em roda de samba. Porque não era coisa de mulher, né? Era de mulher, tinha que ficar em casa lavando e passando, mundo machista que nós fazemos. Deus do livre. Dona Ivone Lara foi um exemplo. Dona Ivone Lara... Ô Edson Wilson, a gente ficar conversando, vamos ficar até amanhã aqui. Eu quero que vocês deixem um salve para a galera do Jornal Mídia Max, convidando para o espaço aqui, um espaço muito massa mesmo. Projeto aqui, quem luta vence, junto com a galera do hip hop também, que está tudo homologado, do colegiado, do hip hop. Colegiado. Está tudo certinho, homologado, documentação tudo certinho. Você que tem um grupo aí, canta rap, grafite, galera do estado inteiro, tá? Vamos colar junto, sou colegiado. As redes sociais, já tem redes sociais já ou não? Então, o movimento quem luta vence, você pode ir através de engenheiro.edson. Ali você tem todas as informações do movimento quem luta vence, segue a gente lá, que você fica sabendo. E as redes sociais do colegiado estadual de hip hop já está sendo criado, que acabou de ser instituído, os 10, os nossos 10 representantes ali. Eles vão organizar todas essas redes sociais. A gente vai chamar vocês aqui de novo para conhecer o... Quer ver, o dia que você vai ver, vamos ver aqui. Isso, para vocês virem trocar uma ideia aqui com a galera do colegiado aqui. E vem colar aqui na peça junina do movimento quem luta vence. Ó, tem outro convite para fazer também. Fala, fala, vem rápido, rápido, rápido. Outro convite é o seguinte, dia 4 de julho, agora lá na Praça do Rádio, movimento quem luta vence, o primeiro bloco de hip hop, primeiro bloco carnavalesco de hip hop de Mato Grosso do Sul. Dia 4 de julho. Galera, tá convidado ao Jornal Mídia Max, fica por aqui. É carnaval, é nóis. Dá um salve, uuuh!